Música Saindo de Lençóis, pega a BR-242 à direita, sentido Salvador. Depois de 40 minutos, chegamos à entrada da BR-142. Você segue no sentido Mucu-G. Após isso, a via sinaliza para o Poço Azul. Pegue a estrada de terra, na metade de uma bifurcação, sem sinalização. Ao todo, são 18 quilômetros de estrada de terra. Ao chegar, fomos recepcionados pelo Jackson. Jovem de Fala Rápida! 20 reais para o senhor. 20 reais para o senhor? Os 20 reais já incluem o poder de máscara de novo na população. Como é? Fala devagar. Ah, devem ver. Os 20 reais já incluem o poder de máscara de novo. Certo. O coleta e a máscara. Isso é máscara de novo. Certo. Já está tudo em um coleta. Aí a gente não pode passar quanto tempo aí? Agora está tranquilo, né? Quando está bom de 6, de 15 a 20 minutos, né? Agora, há algum tempo que está bom de mais tranquilo, você pode ficar de 15 minutos. Não, não entendi nada. Aperta a tecla SOP aí. Calma. Ele está dizendo que é agora que está mais tranquilo, pode passar mais tempo. Isso. Mas quando tem muita gente, está de 15 a 20 minutos. É, ele é bom, ele é bom, ele é bom, né? É, ele é bom. Estudante paga metade? É. Estudante... 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 Fechou. Mas... Eu entendi que ele deu um desconto de 50% do que a gente está fazendo essa reportagem aqui. É isso mesmo. Está aí, está aí? Beleza. Mostra aí. Falei que você está fazendo um trabalho aí. Certo. Tá. Ok. Melhor para quem? Melhor para a gente, melhor para vocês também, na verdade. Melhor para a gente... Para a divulgação. Divulgar a pessoa como chegar aqui e como entender também, que é legal. Chegar aqui é o fato que o Jackson fala pra caramba e ligeiro. No local, o turista dá de cara com belas obras do artesanato local. O forte são trabalhos com pedras e cristais. O local é bem estruturado, com banheiros, restaurante e até pastelaria. Se deu fome, o turista pode provar no almoço o mamão verde, o omelete da fruta, o picado de palma e o godó de banana. Os nomes são estranhos, mas o sabor é muito bom, como explica o Júnior. Porque os galinpeiros, eles vinham antigamente e demoravam a carne, vinha entre os outros alimentos. Eles tinham que sair para caçar e pescar e fazer complementos de alimentação. Aí eles complementavam a alimentação deles com o velho.